Fala torcedor atleticano, seja bem-vindo a mais um vídeo com as últimas notícias do Atlético Mineiro. Aqui você encontra todas as últimas informações do Galão da Massa. Antes de iniciar com as informações, eu peço gentilmente para que você inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe um comentário informando a cidade em que você está acompanhando o Galão. Além disso, ative o sininho das notificações e receba o mais rápido possível as últimas notícias do Galo. E europeus voltam o foco por titular do Galo. Nesse domingo, o Atlético Mineiro recebeu o Corinthians no Mineirão. A equipe que será comandada por Cuca até saiu na frente do placar. Porém, na reta final de jogo, o Corinthians conseguiu virar o placar da partida e saiu vitorioso por 2 a 1. O ex-galo Fábio Santos fez os dois gols da partida para o rival e Keno marcou para o Galo. Agora com a janela de transferências aberta, o Galo segue de olho em situações que podem virar negócio. O que se sabe também é que clubes da Europa encontram-se também de olho nos jogadores do Galo que dominou o Brasil em 2021 com o título da Copa do Brasil e Brasileirão. Dessa forma, de acordo com informações do jornalista Fred Augusto, o Galo iria receber uma proposta pelo lateral Guilherme Arana. Segundo a Info, a proposta seria de um clube da Premier League. Já o jornalista da TV Band, Everton Guimarães, afirmou que o jogador não está de saída e até o momento não chegou nenhuma proposta oficial por Guilherme Arana. Recentemente, Jorge Nicola revelou que o Galo não aceitaria propostas por Arana com valores menores que 20 milhões de euros, algo em torno de 110 milhões na cotação atual. Deixe nos comentários a sua opinião sobre a notícia. Também não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo.